Música Sentado a um lado, aquele bico disse para o abençoado, Venerável Senhor, qual é a causa e a razão por que alguém, Aqui, com a dissolução do corpo, após a morte, Renasce na companhia dos devas que habitam as raízes perfumadas, Aqui, bico, alguém pratica a boa conduta com o corpo, Linguagem e mente, ele ouviu, Os devas que habitam as raízes perfumadas vivem por muito tempo, São belos e abundam em felicidade, Ele pensa, oh, que com a dissolução do corpo, Após a morte, eu possa renascer na companhia dos devas que habitam as raízes perfumadas, Ele dá alimentos, ele dá de beber, ele dá roupas, ele dá um veículo, Ele dá uma grinalda, ele dá um perfume, ele dá um guento, Ele dá uma moradia, ele dá uma lamparina, Então, com a dissolução do corpo, Após a morte, ele renasce na companhia dos devas que habitam as raízes perfumadas, Essa, bico, é a causa e a razão por que alguém, Aqui, com a dissolução do corpo, Após a morte, Renasce na companhia dos devas que habitam as raízes perfumadas, Após a morte,